A Prefeitura e a Faculdade Unas Sete Lagoas firmaram na última terça-feira um convênio para atendimento jurídico a mulheres vítimas de violência doméstica que não tenham condições de pagar por um serviço jurídico particular. O acordo foi realizado por meio da Secretaria da Mulher do município e do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ, da Instituição de Ensino, equipamento que trabalhará na oferta de orientações jurídicas a essas vítimas. Além de propostas para ações judiciais como divórcio, pensão alimentícia e medidas protetivas. Com o objetivo de prestar esse serviço essencial à comunidade, o NPJ oferece consultoria e representação jurídica à comunidade e por suficiente de forma gratuita. Formado por alunos e professores da Unas Sete Lagoas, o órgão se dedica à elaboração de estratégias que possibilitem a atuação preventiva, rápida e eficiente de questões jurídicas. Mais de 150 pessoas em situação de vulnerabilidade na comunidade setilagoana foram beneficiadas no ano passado. O NPJ funciona na Faculdade Una Sete Lagoas, que fica na Avenida Secretário Divino Padrão, 1411, no bairro Santo Antônio, nas segundas e quartas-feiras, de uma da tarde às 18h.